Destaque arritmias, uma aula que eu diria que é relativamente complexa, com diversos assuntos, mas eu tentei condensar aí tudo, o mais importante numa aula, e principalmente a gente vai falar mais no contexto da emergência, não muito a nível ambulatorial. Então vamos começar. Então qual que vai ser o roteiro da aula? Primeiro a gente vai falar um pouco sobre anatomia, um pouco de fisiologia do sistema de condução, definir o que é um ataque à arritmia, e a gente vai ter um caso clínico, eu acho que tem algum áudio aberto. Aí beleza. Falar sobre taquicardia com QRS estreito, abordagem inicial, diagnóstico diferencial e conduta, e falar depois um pouco sobre taquicardia com QRS Live. Então vamos lá. Então, primeiro slide, talvez o mais importante, se não o mais importante da aula. Como que é o sistema de condução do nosso coração? Ele é um sistema especializado, que tem células especializadas, para fazer o estímulo elétrico no coração de forma organizada e rápida. Então o estímulo começa no nó sinusal. O que é o nó sinusal? É o grande marca passo do nosso coração, é o maestro, é o maestro titular do nosso coração. Então o estímulo começa pelo nó sinusal, vai para as fibras de condução atrial, despolarizar o átrio esquerdo, e pelos feixes internodais, também despolarizando o átrio direito até chegar no nó AV. O nó AV, a gente poderia dizer que é o nosso maestro a passo reserva, ou um grande filtro do coração. Tudo que, eventualmente, fique bagunçado aqui em cima nos átrios, o nó AV tem meio que uma função de filtrar. Só algumas coisas ele vai deixar passar. E dá uma lentificada nesses estímulos. Então, passa pelo nó AV, vai pelo feixe de ris, e do feixe de ris, que se divide em ramo direito e ramo esquerdo, e as fibras de puikinji. Esse é o caminho normal de condução do sistema do coração. Uma coisa que vale salientar, esse sistema, então, ele acontece, como eu falei, de forma organizada. Se não existisse esse sistema, provavelmente a condução elétrica seria fibra, fibra muscular, então não seria organizado, e seria de uma maneira lenta. Então, para isso que serve o sistema de condução. Isso é importantíssimo para a gente entender os conceitos aí da aula. Então, vamos lá. O que é um ataque à arritmia? É toda arritmia com frequência maior que 100. Para causar sintomas, em geral, tem que ter uma frequência acima de 150, mas isso não é uma regra estrita. Eventualmente, tem pacientes sintomáticos que ficam com uma frequência menor, mas, em geral, acima de 150, para ter sintomas. E a gente vai subdividir essas taquiarritmias em alguns subtipos. Primeiramente, supraventricular versus ventricular. Então, supraventricular é tudo que é acima dos ventrículos. Como que a gente vai diferenciar inicialmente? Primeiro conceito da aula. Tacardia com QRS estreito é tacardia com supraventricular. O que é QRS estreito? É o QRS abaixo de 120 milissegundos. Para quem não sabe, um quadradinho do elétrico tem 40 milissegundos, ou seja, abaixo de três quadradinhos é uma taquicardia com QRS estreito e, por consequente, uma tacardia supraventricular. Tacardia ventricular. Tacardia com QRS largo. Eventualmente, QRS largo pode ter outros diagnósticos diferenciais, mas, a princípio, a nossa ideia vai ser QRS largo e tacardia ventricular. Tacardia ventricular é QRS maior ou igual a 120 milissegundos. Então, três quadradinhos, certo? São 40 vezes 3, 120. E a gente vai dividir em regular ou irregular. Regular é toda a tacardia que tem um intervalo entre o R e R equidistante, e regular é quando esse R e R fica variando. E não sustentada quando é uma taquicardia, tem uma frequência entre os RRs altas de pelo menos três batimentos e menor que 30 segundos. E sustentada quando é maior que 30 segundos. Então, vamos lá. Primeiro caso clínico que a gente colocou lá no Instagram, no cardiológico, para quem não viu, vou apresentar aqui. Então, identificação, IRM, 29 anos, estudante de medicina, procedente da Bahia. Coincidência, né? Residência em São Paulo. Vem com queixa principal de palpitações. Então, o paciente refere que teve palpitações de início súbito, a uma hora, após tomar muito café, estudando para uma prova de cardiologia, causando ansiedade aí no IRM. Não tem dor torácica ou síncope, já teve episódios semelhantes prévios, mas sempre cessavam rapidamente. Hoje não cessou e o motivo pelo qual ele procurou o pronto-socorro. E vem a nós com essa queixa. Não tem nenhum antecedente pessoal ou familiar digno de nota. E a gente fazendo uma avaliação aí de um exame físico sistematizado e direcionado, a gente vê que o paciente está com uma PA de 120 por 80, ou seja, normal, com uma frequência alta de 190 batimentos por minuto. Neurológico é normal. Cabeça e pescoço não tem turgência, não tem nada. Coração, as bulhas são taquicárdicas, mas não tem mais nenhuma alteração. Pulmão, a escuta é normal, saturando bem. Abdomen inocente e bem perfundido perifericamente. E aí a gente faz o eletro e se depara com isso. E aí, o que é isso daí? Então, vamos começar e tentar sistematizar hoje isso para deixar da forma mais simples possível. Então, todo eletro, a gente vai primeiro sempre ver a identificação do paciente. Tudo bem aqui não tem, porque a gente colocou para aula, mas sempre, se não tiver identificação, anota o nome do paciente, sobrenome, data e hora. E depois da identificação, se bate com o paciente, a gente sempre vai ver a padronização do eletro. A padronização normal é justamente essa. 20 milímetros por segundo e 10 milímetros por milivolt de ganho. A gente pode ver aqui nesse quadradão, para quem não sabe, é justamente essa padronização, 10 milímetros por milivolt. Então, se tiver 10 quadradinhos aqui, é a padronização normal. Então, o que a gente está vendo nesse eletro? Primeira coisa que chama a atenção, será que ele está atacado? Doutor José Vitor, licença. Só um minuto. Eu tenho, acho que, algum pessoal que está tentando solicitar a entrada e não está conseguindo. Não está conseguindo acessar. É o Yuri que está coordenando. Eu estou aceitando todo mundo. Ah, pronto, obrigado. Eu estou online, estou aceitando todo mundo. Obrigado, Doutor. Tenta entrar de novo, pessoal. Pede para o pessoal tentar entrar de novo, porque eu estou aceitando todo mundo aqui. Está certo. Obrigado, viu? Obrigada. Beleza, então. Vamos continuando aí, enquanto o pessoal vai entrando. Então, taquicardia. Como que a gente vê? Qual que é a frequência no eletro? Se a gente for fazer regra de 3 aqui, 25 milímetros por segundo, a gente vai chegar em uma fórmula mágica de 1.500 dividido pelo número de quadradinhos pequenos, vai dar a frequência cardíaca. Ou seja, nesse caso, a gente vê que tem mais ou menos 7 quadradinhos aqui. Então, 1.500 dividido por 7 vai dar 214. Eu já fiz essa conta antes, então, por isso que eu sei de cabeça. Mas, beleza. Eu não quero fazer essa conta, dá para a gente fazer de uma forma mais simples. Dá para a gente usar os quadradões, que nada mais é do que a fórmula, só que a gente decora os quadradões. Então, a gente pega um R em cima de um quadradão aqui, na marca de um quadradão, e faz 300, ou seja, 1.500 dividido por 5 quadradinhos vai dar 300. 1.500 dividido por 10 quadradinhos, a distância até aqui, vai dar 150. 3, 100, 75, e assim vai. Então, pegando mais ou menos nesse elétron, 300, 150. Então, está algo em torno de 300, 150, 200 e pouco, que nem a gente calculou. Mas e aí? O que tem nesse elétron além disso? É QRS largo, é um ataque supra, é um ataque ventricular, é regular, não é regular? Não sei. Então, é justamente esse o objetivo da aula de hoje. Então, primeira pergunta que a gente deixou lá no Instagram, qual que é o diagnóstico e qual que é a conduta frente a esse caso clínico e esse eletrocardiograma? É um ataque supra, letra A, e a gente vai fazer adenosina para reverter, 6mg em bolos? B, é um ataque supra e a gente vai fazer manobra vagal? C, é um ataque ventricular e a gente vai submeter o paciente à cardioversão elétrica sincronizada? Ou D, é um ataque cardíaco supraventricular e a gente vai submeter o paciente à cardioversão elétrica sincronizada? Então, vamos à aula, que a gente vai responder posteriormente, então, e a gente vai ver como que foram as respostas no Instagram e o Yuri vai me auxiliar. Então, vamos tentar sistematizar as taquiarritmias, para tentar simplificar e não passar perrengue aí no dia a dia. Então, primeiro, paciente com frequência de 190. Primeira coisa é sala de emergência, não vai deixar o paciente aí no meio do corredor batendo a 190. Sala de emergência e quem move, se move. Monitor, oximetria ou oxigênio, se for o caso, e acesso venoso. Paralelo a isso, a gente vai fazer uma anamnese, um exame físico direcionado, para ver se tem sinais de instabilidade e meio que paralelo a eletrointerpretação. Talvez os sinais de instabilidade sejam primeiro. Por quê? E quais são os sinais de instabilidade? São os quatro Ds. A presença de um desses Ds diz que o paciente está instável. E por que a gente precisa saber disso? Eu vou falar logo, logo. Então, quais são os sinais de instabilidade? Doitorásica. Doitorásica de caráter anginoso. Não é doitorásica empontada, doitorásica que não parece ser angina. Por quê? Qual que é a lógica da gente ver se está instável ou não? O paciente está com uma taquiarritmia, uma frequência tão alta que não está perfundindo os órgãos certo. Então, as coronárias não estão sendo perfundidas e de maneira correta. Está tendo uma demanda e uma oferta muito grande. E o paciente acaba tendo doitorásica. Então, doitorásica é de caráter anginoso. Ou, não, o paciente não tem doitorásica, tem dispineia. Dispineia, a gente entende por congestão pulmonar e pelo menos 2, 3 terços do pulmão. Ou seja, é demagudo para a gente considerar instável. Se estiver creptando ali, bibasal, a gente não vai considerar instável. Diminuição da consciência, ou seja, rebaixamento. O paciente não está mandando sangue para o sistema nervoso central. Está ficando rebaixado por conta da taquiarritmia. Sinal de instabilidade. Ou melhor, diminuição da pressão arterial. O paciente está com a pressão baixa porque não está conseguindo encher o ventrículo e não está tendo pressão para isso. A gente considera instável. Então, esses 4Ds são sinais de instabilidade. E por que a gente precisa reconhecer isso? Porque se tiver um desses sinais, a gente não vai ficar fazendo um diagnóstico mirabolante, CQRS live, CQRS estreito. A gente vai fazer o quê? Cardioversão elétrica sincronizada. Porque esse paciente está correndo risco de vida. Então, continuando. Ah, o paciente não tem sinais de instabilidade. Vamos no slide. Não tem sinais de instabilidade. A gente vai ver o QRS. É estreito ou é largo? É regular ou é irregular? Então, vamos começar pelas taquicardias com QRS estreito. Que são as taquicardias supraventriculares. Mas, onde se originam essas taquicardias? Acima ou no feixe de ris? Então, tudo que está acima do ventrículo. Elas têm QRS menor que 120 milissegundos. E algumas exceções maiores que a gente vai ver posteriormente. Mas, aqui, taquicardia com QRS estreito. A gente vai discutir primeiro. E a gente vai ver. O RR é regular ou ele é irregular? E ela é sustentada? Ou seja, tem horas? Ou é paroxística? Começou subitamente? Terminou subitamente? Enfim. É isso que a gente vai ver. Então, esse é o primeiro algoritmo da aula. Que o pessoal já se assusta só de olhar. Então, vamos tentar desvendar o algoritmo ao longo da aula. Taquicardia de QRS estreito. Então, esse é o algoritmo. Taquicardia regular ou é irregular? Se for irregular, a gente vai pensar já em três coisas. FA, TA ou de condução variável ou Flutter de condução variável. Não. É regular. Os RR são equidistantes. Tem um da P visível? Se não tem um da P visível, a gente já cai na TRN. Taquicardia por reentrada nodal. Tem um das P visíveis. A frequência atrial é maior que a frequência ventricular? Se sim. Então, tem mais estímulo atrial com menos QRS. Então, o nau A-V está bloqueando. Se sim, a gente vai pensar em TA ou Flutter atrial de condução variável. Então, tem mais P do que QRS. Não, é um da P para cada QRS. A gente vai analisar o intervalo RP. Para quem não sabe, o intervalo RP, como nessa figura, é a distância entre o pico da onda R, ou início da onda R, até o início da onda P. E, além disso, a gente também vai analisar o intervalo PR. Então, do início da onda P até a onda R. O RP é longo. O RP é longo, a gente vai pensar primeiro em TA-Cardia atrial. Basicamente. Não, o RP é curto. Aí, a gente vai pensar. O RP é menor que 70 milissegundos ou maior que 70 milissegundos? Se for menor que 70 milissegundos, é a TA-Cardia por reentrada nodal. Se for maior, a gente vai pensar em TA-Cardia atrioventricular, mas pode ser uma TA-Cardia por reentrada nodal. Puts, não entendi nada desse algoritmo. É o que muita gente deve estar pensando agora. E é justamente isso que hoje eu vou tentar explicar para ficar claro e a gente não ficar decorando isso e tentar entender o porquê das coisas. Então, primeira dica básica aí da aula de hoje. Sempre que o paciente chegar com TA-Cardia e a gente tiver um eletrobasal, olha o eletrobasal. O eletroprévio, de um mês atrás, de um dia atrás, que seja. Sempre dá alguma pista. O eletrobasal pode ter preestação ventricular, que vai falar a favor de TA-Cardia atrioventricular e pôr e fecha anômalo. Pode ter uma FA já e a gente está fazendo TA-Cardia, está fazendo uma FA de alta resposta. Se tiver sobrecarga atrial ventricular, a gente, em geral, pensa também em FA. E se tiver bloqueio de ramo, também pode nos contribuir aí, eventualmente, para uma TA-Cardia de QRS larga. A gente está na dúvida se é uma TA-Cardia ventricular. Então, o eletrobasal, dica, sempre olhe isso, sempre compare. Médico tem que ser fuçador, a gente tem que rever prontuário, ver porque aí a gente acerta, na maioria das vezes, se a gente vê o basal das pessoas. Então, primeira TA-Cardia da aula de hoje. TA-Cardia atrioventricular, pôr e fecha anômalo. O que é a TA-Cardia atrioventricular? Ela acontece quando tem uma via anômala, além do feixe de condução normal do coração, que conecta o átrio ao ventrículo, assim como nessa foto. Então, a gente está vendo aqui o nó sinusal, o nó AV, o feixe de condução normal. E aqui uma via anômala, que geralmente é essa, a lateral esquerda, é a mais comum. que conecta isso. E o que que, como que esses pacientes se apresentam? Em geral, são homens, jovens, e eventualmente eles podem ter dor pré-coidial. Eles sentem no peito, não no pescoço. Isso é importante para a gente diferenciar por vezes de TA-Cardia por reentrada nodal. E o que que acontece primeiro no eletro de base? Só para a gente ter uma ideia. Vai ter a pré-estação, se a via foi manifesta. O que que é a pré-estação? É o PR-cuito, ET1 da delta, QRS laigo e alteração da repolarização ventricular. Mas por que que tudo isso acontece? Não precisa decorar. Vamos tentar entender. Então, o sistema de condução do coração começa o estímulo aqui no nosso sinusal. Vai polarizar o átrio esquerdo, o átrio direito, vai chegar aqui no nó AV. Paralelo a isso, o estímulo veio aqui para o átrio esquerdo e também para a via anômala. O estímulo parou no nó AV. Ele continuou aqui na via anômala. Passou do átrio esquerdo para o ventrículo esquerdo, nesse caso. Quando o estímulo está parado aqui no nó AV pelo sistema de condução normal, ele já passou do átrio para o ventrículo. Então, o PR, que é o intervalo que justamente é o que o nó AV faz, que é dar uma atrasada, que o PR normal é de 120 a 200 milissegundos, ou seja, de 3 a 5 quadradinhos, ele vai ficar curto. Por quê? Porque o estímulo já passou aqui. A gente passou o nó AV. Então, o estímulo passou, começou a despolarizar aqui o ventrículo e despolarizar a célula a célula, vai fazer aqui começar o QRS, que é a despolarização do ventrículo. E ele vai ficar um pouco mais alargado com essa morfologia. Então, isso é onda delta. Começou a fazer onda delta, logo o nó AV, que está lá atrasando o estímulo, passa. Quando passar pelo nó AV, vai fazer o caminho normal e vai se encontrar aqui junto com o estímulo que está indo de fibra a fibra até as fibras de puikinji. Isso, o QRS vai se encontrar e vai ter uma morfologia normal. Além disso, por ter essa via anômala, a gente vai ter alteração da repolarização, que geralmente a onda T vai ficar inversa ao QRS. E outra coisa, por ter essa despolarizar a célula a célula e ficar lentificado essa despolarização ventricular pela via anômala, a gente vai ter o QRS alargado junto com a onda delta, que a gente vai considerar acima de 110 milissegundos. Então, a gente vai ver isso no eletro de base. Isso é a pré-excitação. A gente não vai ver isso no eletro de crise da taquicardia. E o que a gente vai ver no eletro de crise da taquicardia? Em geral, se ela for ortodrômica, ou seja, passar o estímulo do 9 para cá e subir, voltar pela via anômala e fazer esse curto-circuito aqui, ele vai ter QRS estreito e a gente vai ver uma onda P no eletro retrógrada, porque está despolarizando todo o ventrículo e depois o átrio. A gente vai ver uma onda P retrógrada que vai bater mais ou menos na onda T, que vai parecer um infra de ST. que pode ser. Em geral, a gente vê nas derivações pré-cordiais. Isso eu vou mostrar nos eletros mais à frente. E o que é o Wolf-Pikson-Weight que todo mundo conhece? O Wolf-Pikson-Weight é uma síndrome, ou seja, o paciente tem que ter pré-excitação no eletro de base, ele precisa ter sintomas, ou seja, síncope, palpitações, e ter uma taquicardia supraventricular documentada. Esse é o Wolf-Pikson-Weight. Então, essa via anômala ela pode conduzir, como eu disse, pelo NOV e pela via anômala e fazer a pré-citação no eletro de base. Então, conduzindo de maneira anterógrada aqui pela via anômala. Se alguma extracístole acontecer aqui no coração e, porventura, pegar a via anômala no período refratário e o NOV já suscetível ao estímulo, ela vai passar e vai ficar foi mais circuito e circuito do ventrículo para o átrio, do ventrículo para o átrio. Então, a gente vai ter um QRS estreito, que está passando pelo sistema de condução normal e voltando pelo átrio, ou seja, o vetor vai estar ao contrário do normal, vai ter uma P retrógrada, principalmente nas derivações inferiores. E, se, porventura, isso acontecer de maneira contrária, como se por reentrada antidrômica, ou seja, pegar uma extracístole aqui, pegar o NOV em período refratário e a via anômala suscetível, o estímulo vai passar daqui, vai começar pela via anômala, vai despolarizar os ventrículos e aí volta para o átrio, depois de passar pelo NOV, ou seja, a gente não vai estar usando o sistema de condução normal, ele só vai estar sendo um, meio que um caminho para o curto-circuito, só que ele não está despolarizando o ventrículo de maneira rápida e organizada, que nem eu falei. Isso vai, então, despolarizar o ventrículo célula a célula e vai fazer uma tacardia de QRS largo, uma P retrógrada sempre, porque vai estar despolarizando o ventrículo e depois o átrio. Então, esses são os conceitos para a gente entender. O mais comum é acontecer justamente isso, a tacardia por reentrada oitrodômica, que é a tacardia supraventricular com QRS estreito. Isso daqui são casos mais raros, é 5% que acontece, mas a gente precisa saber que isso pode acontecer. Segundo, a tacardia da noite, tacardia por reentrada nodal. O que é a tacardia por reentrada nodal? Em quem que acontece? Em mulheres de meia-idade, então, a TAAV acontece em jovens e homens. Aqui é mais mulheres de meia-idade, quarta a quinta década de vida sem cardiopatia estrutural. e como que ela acontece? Vamos ver aqui nessa figura. O nó atrioventricular, ele, em algumas pessoas, pode ter duas vias, uma via lenta e uma via rápida. A via lenta, ela tem algumas características, que ela conduz o estímulo mais devagar que a via rápida, porém, ela tem um período refratário, ou seja, o período de suscetibilidade ao estímulo elétrico é menor, o período é mais curto, o período refratário. E a via rápida, ela conduz mais rapidamente, só que tem um período refratário maior. E por conta dessas características, a gente pode ter uma tacardia por reentrada. um cuito-circuito aqui que vai acontecer. Qual que é o normal? Vem o estímulo do nó V, vem pelo do nó sinusal, vem para o nó V, passa tanto pela via lenta quanto pela via rápida e eles vão se encontrar aqui e vai dar o estímulo normal. Agora, se acontecer uma extracístole no coração e pegar o estímulo fora a via rápida, por exemplo, em período refratário, que ela tem um período refratário maior e a via lenta num período suscetível, vai começar o estímulo pela via lenta, descer devagar e quando ela chegar aqui para estimular os ventrículos, passar o estímulo para os ventrículos, também volta pela via rápida, porque daí a via rápida já se recuperou, já passou o período refratário e forma esse curto-circuito. então vai jogar estímulo para baixo, para o ventrículo e depois para o átrio e vai fazer isso e vai formar uma tacardia de QRS estreito, porque está indo pelo sistema de condução. E o que pode acontecer em consequência disso? Como a gente vê, essa alça, esse curto-circuito é bem menor do que a tacardia atroventricular que forma um curto-circuito bem maior. ela é curta, ela fica aqui dando volta só no NOAV. Então, a P retrógrada é mais precoce, ela cai junto com o QRS e por consequência disso acontece o sinal de frog. O que é o sinal de frog? É quando o paciente diz que está sentindo palpitação aqui no batedeira no pescoço e é justamente isso aqui que dá para ver no vídeo. Vou só tirar aqui a caneta. essas ondas asa aqui acentuadas e o paciente sentindo esse desconforto no pescoço. Isso não acontece na TAV. E por que acontece isso? Porque a despolarização atrial acontece, pega o átrio, contrai, contra a válvula átrio-ventricular fechada e dá essa onda aumentada. Então, a tacardia por entrada nodal típica é justamente isso. ela desce pela via lenta e sobe pela via rápida e fica esse curto-circuito mandando estímulo para o ventrículo e para os átrios. Então, a onda P vai ficar escondida no QRS, logo no entalhe final do QRS. Vai fazer uma pseudo-S nas derivações inferiores e eventualmente a gente pode ver uma pseudo-R em V1. A especificidade de ver uma pseudo-S nas derivações inferiores, uma tacardia com QRS estreito é de 90% a 100%, ou seja, se tem, é muito provável que seja TRN. Então, o eletro da crise, aqui, então, a gente, vamos ver esse eletro, qual que é a frequência, que nem a gente falou antes. pega um QRS que está caindo mais ou menos na onda R, aqui, 300, 150, algo em torno de 300 a 150, 200 e poucos também. Então, atacardia. A gente, seguindo o algoritmo, é regular ou é irregular? É regular, então, todo R está equidistante entre si, ele não é irregular. Beleza, é regular. Tem ondas P visíveis? Sim. A gente vê aqui, esse é o pseudo S, aqui nas derivações inferiores, então, D2, D3 e AVF, que são as derivações inferiores. A gente vê essa S aqui, é justamente a onda P retrógrada, que está estimulando o ventrículo e voltando pelo átrio e fazendo onda P, logo em seguida do QRS, que acontece mais ou menos junto. Então, o RP, ele é curto, ele é mais curto do que o RP da TAV. E, como eu disse, por quê? Porque o curto-circuito da TAV é bem maior do que da atacardia por reentrada nodal. Então, esse é um eletro típico de atacardia por reentrada nodal. Mas, e aí, o eletro do caso, o que que é? Então, voltamos ao eletro. A gente já viu que tem uma frequência de 200 e poucos, e a gente vai ver, seguindo o algoritmo, o RR é regular ou é irregular? É regular. Apesar de ter uns QRS com uma amplitude menor e maior, ele é regular. Tem um das P's visíveis? Então, aqui, a gente fica na dúvida dessas, da derivação inferior aqui, ó. Faz isso daqui, faz esse meio que esse infra. E esse infra é justamente a P retrógrada. Esse é o elétron da TAV. Então, ele não acontece, a P retrógrada não acontece justamente logo no QRS, mas ela acontece um pouco após, não da T, porque a alça da TAV é maior do que da tacardia por entrada nodal. Então, a P vai demorar mais para acontecer. E é justamente isso que a gente vê nesse elétron. Então, esse é o elétron de uma TAV. Beleza, vamos continuar. Fibrilação atrial. Assunto aí para uma aula fácil. Eu só quero jogar alguns highlights, digamos assim. O que que é a fibrilação atrial? Como que ela acontece? Ela também acontece por reentrada, em geral, no começo. Ela acontece quando ela faz uma reentrada aqui nos óxios das veias pulmonares. e fica aqui formando um curto circuito aqui. E a frequência atrial fica em torno de 300, 400 e o nó AV vai servir de filtro para segurar essas diversas, esse ritmo caótico atrial e vai ficar uma frequência a depender do nó AV. Então, o que que a gente vai ver no elétron? A gente não vai ver onda P, a gente no máximo vai ver essas oscilações aqui na linha de base que a gente chama de F, que não é considerado uma onda P, e às vezes não dá nem para ver isso, e a gente vai ver o intervalo RR irregular, porque está vindo estímulo de todo lado, e o NOAV está aceitando algumas coisas, e outras coisas não. então fica esses intervalos diferentes entre si. Continuando, flutter atrial, também mesmo que é semelhante a FA, a gente trata mais ou menos igual, só que ele tem algumas particularidades, o mecanismo do flutter atrial é diferente da FA, ele geralmente ele tem um curto circuito que dá a reentrada pelo ischmo cavo tricuspídeo, ou seja, no átrio direito, e ele geralmente se dá no sentido anti-horário, ou seja, forma esse curto circuito e fica aqui despolarizando que nem uma frequência em geral de 300 no átrio e vai passando estímulo para o NOAV aqui, o NOAV também vai segurar. Em geral, o NOAV segura a cada dois estímulos atriais, ele passa um estímulo para os ventrículos, então em geral o flutter é 2 para 1, ou seja, uma arritmia matemática, vai ter uma frequência atrial de 300 com uma frequência ventricular de 150. Assim como a FA, ele tem o risco de tromboembolismo, então não vai ser objetivo da aula, mas sempre pensar nisso, paciente tem flutter, ou tem QFA, a gente tem que ver o risco de embolização, de fazer cardioembolização, isso a gente faz pelo chá desvasque. então a condução pode ser 1 para 1, muito raro, como pode ser 2 para 1, como pode ser 3 para 1, 4 para 1, em geral ela é 2 para 1, com frequência ventricular de 150. E isso é importante a gente saber o que é em anti-horário, porque justamente a gente vai ver no eletro, a P, ela geralmente acontece nesse o vetor resultante nas derivações inferiores, vai ser positiva, aqui não, pelo sentido anti-horário da taquiarritmia, a P vai ser negativa, que esse é o flutter típico, então o eletro é justamente isso, a gente vai ver, então vamos lá usar o algoritmo, QRS estreito ou largo? QRS estreito, frequência, aqui mais ou menos, 300, 150, mais uma, entre 300 e 150, não está 150 exatamente esse elétrico, 200 e poucos, é regular ou é irregular? É regular, então regular, tem um das P's visíveis, a gente vê algo aqui, então tem um das P's visíveis, a condução tem uma onda P para cada QRS ou não? Tem mais de uma onda P para cada QRS, então está passando duas ondas P's aqui, então as P's negativas nas derivações inferiores, como eu expliquei, e um QRS, então, pelo algoritmo lá, se vocês se lembram, a gente pensa em TA ou flutter de condução variável, como que a gente vai diferenciar uma TA de um flutter? O flutter, ele não volta para a linha de base, se a gente traçar uma linha de base aqui, a gente vai ver sempre essa oscilação, ele fica que nem um serrote, então essa é a característica do flutter, essas são as ondas F, esse é o flutter atrial, um elétrico bem típico, apesar de não ter a frequência exata, de 300 e 150. E, por fim, a tracardia atrial focal e multifocal, o que é a tracardia atrial focal ou multifocal? É quando tem alguns digamos algumas regiões nos átrios ectópicas que assumem o mais capaz do coração, ou seja, tem estímulos maiores que o nosso maestro, que é o nosso inusual e fica mandando estímulo para uma nova vez, supera, porque fica mandando mais estímulo que a frequência normal e acaba ganhando no cabo de guerra. E esses pontos ectópicos podem ser em diversas regiões dos átrios, o mais comum é ser aqui na crista terminalis. E como que a gente vai ver isso no eletro de base? a gente vai ver uma onda P diferente da sinusal, ou seja, onda P sinusal é uma onda P seguida de sempre de QRS que é positiva nas derivações inferiores em D1. Se ela foi diferente, se tiver uma morfologia diferente da sinusal, a gente tem que pensar em tacardia atrial, porque ela é muito parecida com a tacardia sinusal, só que a P vai ficar diferente. E a tacardia atrial multifocal são diversos lugares do coração que estão mandando estímulo aqui para o NOAV. Então, vai ter um ritmo caótico mandando para o NOAV e vai gerar P's de características diferentes, porque o átrio vai despolarizar de maneira diferente. Então, vai ter várias P's. e por conta disso, o NOAV vai filtrar algumas coisas e vai passar alguns estímulos e outros não. Então, a condução pode ser variável. E essa é a característica maior dessa arritmia. O RP é longo, maior do que o PR. Então, é diferente da tacardia por reentrada nodal e diferente da tacardia atrioventricular, que eu disse que a P cai logo depois do QRS ou na onda T. Aqui não, aqui cai um pouco depois da onda T em geral. Então, o eletro típico aqui, a gente vê. Então, vamos ao algoritmo. Tacardia, qual que é a frequência? Frequência 300, 150, 100, algo em torno de 150 a 100. O QRS é estreito ou é largo? O QRS é estreito. O R é regular ou é irregular? O R é regular. Beleza. as ondas P são visíveis ou não? Já tem uma seta aqui para mostrar. Onda P passa uma onda P para cada QRS? Sim, parece que é uma onda P só para cada QRS. Beleza. Aí a gente vai ver lá o RP e o PR. O RP aqui é longo. então RP longo a gente tem que pensar a primeira coisa que a gente tem que pensar é tacardia atrial. Agora é diferente. Se a gente vê só uma coisa nesse elétron. Por que não é tacardia sinusal? Onda P aqui é positiva em D1. Beleza. Tem um QRS seguindo cada onda P. Beleza. Contudo, onda P é negativa na parede inferior. Não é para ser negativa na parede inferior. negativa. Então é algum outro mais capaceo ectópico que não o sinusal. Isso é a característica da TA. Seguindo, mais um elétron. Quanto que é a frequência? A gente vê aqui que está mais difícil porque o QRS é estreito mas é irregular. Os RR estão ficando uma distância diferente. A frequência está em torno se a gente fazer uma média algo em torno de 150. Beleza. Está caídia de QRS estreito. Irregular. Como eu disse no começo da aula a gente pensa em três coisas. TA de condução variável, flutter de condução variável e FA. Aqui a gente vê as ondas P são diferentes entre si. Então são vários estímulos equitópicos diferentes. Essa é a tacaidia atrial multifocal que por definição precisa ter pelo menos três P diferentes. Beleza. Cansei desses elétrons todos. Eu quero saber que é estreito o que eu vou fazer. Então vamos lá. Qual que é a conduta frente a um ataque cardíaco de QRS estreito? A gente vai então primeiro ver se tem sinais de instabilidade. Se tiver sinais de instabilidade cardioversão elétrica. Não, não tem sinais de instabilidade. Então a primeira coisa que a gente sempre vai tentar fazer é manobra vagal antes de qualquer medicamento. Porque se estimular o nervo vago a gente estimula o AV a filtrar mais e pode acabar com esses curtos circuitos. Como que a gente pode fazer manobra vagal? A gente pode fazer compressão carotídea que hoje em dia não é muito utilizado porque paciente com AVC prévio pode enfim tem diversas complicações e em geral a gente não faz compressão carotídea compressão do globo ocular nem pensar é proscrito pode pedir para o paciente tomar um copo de água gelada também é uma manobra vagal mas qual que a gente usa na emergência qual que é mais eficaz é essa daqui que eu apresento para vocês a manobra de valsalva modificada como que o que consiste a manobra de valsalva modificada ela a gente pede para o paciente fazer força expiratória contra uma seringa de 10 ml durante 15 segundos deixa o paciente em decúbito de 45 graus e ao término desses 15 segundos a gente inverte a maca e deixa a perna elevada a 45 graus e a cabeça a 0 graus como nesse vídeo aqui então ele pede para soprar 15 segundos sem deixar o ar escapar acabou os 15 segundos releva a perna do paciente mais 15 segundos ao final disso a gente confere o monitor qual que é a eficácia dessa manobra segundo esse vídeo que inclusive é do artigo da Lancet ela tem a propriedade de reverter 44% das tacardias supraventriculares então é uma eficácia relativamente alta a gente não vê essa eficácia toda mas acho que vale a pena tentar por que porque a segunda opção que a gente vai fazer é a adenosina e o que que a adenosina faz ela faz justamente a função do 9 ela filtra mais ela bloqueia o 9 então ela vai bloquear o 9 e isso causa quando reverte causa um desconforto no paciente que é descrito como uma sensação de morte iminente então por isso que a gente tenta manobra vagal antes porque é desconfortável para o paciente então a gente começa com a adenosina 6mg sempre monitorizado o paciente na sala de emergência um PA o simetria faz lá faz adenosina faz na torneirinha 6mg injeta adenosina em bolos liga para o lado do soro fisiológico 10ml também em bolos eleva o braço do paciente para que para o remédio chegar lá no coração chegou lá a gente espera um minuto em geral vai ver se vai melhorar a arritmia ou não se não melhorou com 6mg a gente tenta com 12mg dobra a dose não melhorou com 12mg a gente tenta outros bloqueadores do 9V seja beta bloqueador ou seja antagonista do canal de cálcio cardioseletivo que é o verapamil ou diutiazem em geral a gente não tem verapamil e diutiazem endovenoso pelo menos no incói não tem então a gente teria que fazer metoprolol e ver no caso não deu certo nada disso o paciente está sintomático a gente já tentou fazer todas essas medicações aí a gente tenta a cardioversão elétrica sincronizada como que funciona a cardioversão elétrica sincronizada primeiro de tudo o passo a passo como que a gente vai fazer a gente vai orientar o paciente explicar o que é cardioversão elétrica sempre avisar para o paciente que ele vai levar um choque no peito só que ele vai receber uma sedação e não vai sentir nada e explicar os riscos do procedimento como todo a gente vai preparar ou seja a gente vai checar a via aérea do paciente deixar o material de via aérea disponível que caso dê algum problema aí na sedação a gente está tudo pronto deixar o paciente monitorizado um pé não invasivo a oximetria tudo certinho para não ter correria na hora e antes de tudo a gente precisa se familiarizar com o desfibrilador então dá uma olhada lá no desfibrilador ver o que são os botões porque cada lugar tem um desfibrilador diferente mas a ideia sempre é a mesma e a gente dê uma dê uma olhada no desfibrilador a gente vai partir aí para o procedimento a gente vai fazer analgesia e sedação aqui analgesia e sedação não é dose de intubação por favor se a gente fizer a dose de intubação a gente vai rebaixar o paciente a gente vai precisar intubar o paciente então em geral a dose é um terço da intubação então a gente pode usar para analgesia o fentanil e para sedação a gente pode usar ou etomidato ou propofol ou midazol ou até mesmo ketamina qual que é a dose do fentanil um micrograma por quilo essa quantidade de ml é para uma pessoa de 70 quilos então às vezes vale a pena agravar 1.4 ml de fentanil e para sedação em geral eu particularmente o que eu mais gosto é o etomidato então 0,1 miligrama por quilo 3 ml então uma dose baixinha só para o paciente dormir e não sentir nenhum desconforto na hora do choque beleza a gente cedou analgesiou a gente vai então ligar o cardioversor apertar no botãozinho lá de SYNC selecionar a carga que a gente vai querer para atacar a arritmia que a gente quer reverter e colocar o gel nas pás então aqui eu trago uma foto só para a gente mostrar um cardiodesfibrilador para não ficar muito abstrato então o cardiodesfibrilador sempre vai ter aqui monitor a função de marca passo função de desfibrilação e vai ter sempre um botãozinho de SYNC ou não aqui ó nesse caso o SYNC está aqui ó então vai aqui aperta aqui SYNC ó ligou o SYNC como que a gente vai ver se o SYNC está ligado ou não vai ter essas às vezes é uma espírcula às vezes esses pontinhos que vão estar sincronizados com o da R beleza a gente vai escolher a carga aqui seleção de carga beleza selecionou a carga 100 joules então SYNC 100 joules beleza está tudo certo cedou o paciente analgisiou feita a charge que é carregar carregou a gente posiciona o paciente tem certeza que não tem ninguém encostando no paciente e carregou choque chocou mantém a força nas pás uma na na região infraescapular clavicular direita e outra aqui na região do do peitoral mais ou menos na na linha axilar anterior e média as duas pás faz força nas pás choque chocou não tira as pás isso é um erro muito comum mantém as pás no paciente e observa o monitor porque qual que é o risco da cardioversão elétrica é justamente eventualmente o modo 5 é justamente pra gente jogar o choque junto com a onda R pra zerar dar uma zerada dar uma resetada no sistema elétrico do coração e pra evitar que faça R sobre T que é como se fosse um commotion cord fazer o R sobre T pode fazer uma fibrilação ventricular e o paciente degenerar pra um FV apesar de ser sincronizada tem esse risco então mantém sempre a pá lá manteve a pá resetou o sistema elétrico do coração o paciente ficou em ritmo sinusal beleza tira a pá puxa uma nova pá vê se a pá não caiu vê como que tá a oxigenação vê tudo certinho beleza corre pro abraço